Ó, vamos parar de ficar milu, milodino? Gustavo Lima, milu. Vai ver o som acústico pra vocês. Escute aí, compartilha a galera. E vou te esquecer. Cê fala que minha alma é só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá pra ver. Mas você vem e vai. E eu quero algo mais. Cê fica milu, milu, miludino? E eu fico nu, fico nu, pra caído. Cê fica milu, milu, miludino? E eu fico nu, fico nu, pra caído. Cê fica milu, 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 milu. Dá um joinha. Ei, bebê. Canta comigo. Assim, ó. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá pra ver. Mas você vem e vai. E eu quero algo mais. Cê fica milu, milu, miludino? E eu fico nu, fico nu, pra caído. Cê fica milu, milu, miludino? E eu fico, tudo mais, fico nu, pra caído. E eu fico nu, milu, 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 milu. E eu fico nu, milu, 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 milu Inscreva-se no UnsurePlay lá no YouTube. UnsurePlay canal.